Pega a visão, doidão Sasquatch safado, tudo quando bate, man Pertumbando o bonde, rateou minha hashtag BBB palmiado, psico piriguete Rodou na wikipede, DM minha virilha Sai que tu é mó bad, Michelle e luz de LED Sai que tu é mó bad, riva tri propaganda Beindo no teu iPad, perdeu teu Mr. Cat Sai que tu é mó bad, quebrou minha unimed Morgou minha loja cheia, os cria na cadeia Um salve peritreia, meu deutrope Sazu Sai que tu é mó bad, te salvam a maconha Sai que tu é mó bad, velório de loló Chitaque emancipado, mais mídia que a Ivete Com nós tu não se mete Tu comete o meu croquete Sai que tu é mó bad, mais de banca a UPP Sai que tu é mó bad, curtindo o Mocione Sai que tu é mó bad, lendo o Salmo 91 Sai que tu é mó bad, fugido dos 71 Sai que tu é mó bad, rouba mais que Vitaú Sai que tu é mó bad, oi laranjão da tua Abaquei, projetei o pau de selfie Teu cotovelo fede, tua escova é mequetrefe Mais plástica que a Grette Rodô Rodrigo Betley, Malafaia, Canal 7 Estado Narcolexo, Instagram o meu complexo Sai que tu é mó bad, viralizado no Jiraya Sai que tu é mó bad, sai pra lá seu cu de glúten Sai que tu é mó bad, oi págua funk ilumina-te Viajando no yacht e submarino amarelo de suquine com a mislash Não tomo soco de caixinha, nem misturo leite com manga Nem reaça, nem petralha, nem flor bela, nem espanca Pela espada de São Jorge, sem impressa, não critério Sete horas na roupa, Deus do céu Sai que tu é mó bad, sai que sai, sai que sai que sai Sai que tu é mó bad, sai que sai, sai que sai Sai que tu é mó bad Sai que tu é mó bad, sai que sai